Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do show da Taylor Swift. A Taylor Swift está vindo aqui no Brasil e vai fazer shows no Rio de Janeiro, em São Paulo, acho que em alguns outros lugares também. Eu confesso que eu não estou muito por dentro disso daí, não sou grande fã dela, embora eu tenha gostado da posição dela. Vocês lembram, essa cantora foi uma que o FTX lá, o Sam Bankman-Fried, o SBF, ofereceu para ela fazer propaganda da FTX e ela falou, ah, isso daí não é security não regulada, isso daí, não está arriscado assinar isso não. E acabou que ela foi uma das poucas artistas famosas que não assinou com a FTX e com isso se livrou de um mega processo que o pessoal está correndo lá nos Estados Unidos. Ou seja, e foi ela, não foi os advogados dela, não foi a equipe dela que viu que a coisa era roubada, não. Ela percebeu que era roubada e saiu fora, né? Então parabéns para ela por isso. A música, eu confesso que eu não conheço muito da música dela, mas é música pop, né? O pessoal gosta, a juventude gosta muito, então está certo, né? O pessoal está reclamando muito de cambista. Aparentemente os shows foram todos lotados, já acabou tudo e aí o pessoal está dizendo que é um absurdo porque os cambistas compraram tudo e não sei o que lá. Vamos entender essa história? Eu já falei para vocês, cambista é uma profissão como outra qualquer, não tem nada de errado no cambista. O cambista é o cara que está arriscando o capital dele comprando ingresso porque ele acha que aquele ingresso vale mais do que o preço que ele está sendo vendido. E aí depois ele vende pelo preço correto, né? Vamos entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Jonathan, com nove dedos teremos picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o problema do cambista é sempre um só, né? O problema do cambista é que o preço do ingresso está barato. Devia ser mais caro, né? Veja, o valor das coisas é dado exclusivamente pela curva da oferta e da demanda. Esquece esse negócio de preço. Preço não quer dizer nada. O importante é o valor. É o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Eu posso ter um valor mais alto do que o meu preço, ou seja, eu estou cobrando só X e o valor que as pessoas veem naquilo é maior. Ótimo, vou vender rápido. Eu posso ter o contrário. Eu posso estar colocando um preço muito alto, mas o valor que as pessoas veem é muito barato. E aí você não vai vender aquele negócio, né? Então preço e valor tem uma mudança e tem uma diferença nisso daí. Não é a mesma coisa. O preço é você que escolhe. Quem vende escolhe, né? A maior parte das vezes. De vez em quando o governo faz congelamento, obriga o preço a ficar baixo, coisa e tal. Mas geralmente o preço, quem vende escolhe. O valor não. O valor é determinado pela oferta e demanda. E o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que tem poucos ingressos e muita gente querendo assistir esse show. E as pessoas estão querendo comprar isso daí. Os cambistas perceberam esse negócio. Então eles sabem que o valor do ingresso é muito maior do que o que está sendo o preço do ingresso. E daí pronto, você tem esse efeito deles comprarem isso daí e depois revenderem ao valor que eles acham justo, né? E veja, se eles estão vendendo por um valor X é porque tem gente comprando. Se eles não tivessem... Eles não vão querer micar com o ingresso na mão. Então muito provavelmente, se não venderem por R$5.000, vão baixar para R$4.000, para R$3.000, para R$2.000, para R$1.000, até o valor que alguém queira comprar esse ingresso. E o resultado é esse, né? É o que eu falo. O cambista é uma espécie de seguro para o show. O show garante que ele vai vender os ingressos todos porque tem cambista. Não tem nada de errado no que o cambista faz. O que ele faz é justo. Ele bateu em alguém para comprar os ingressos? Não, ele foi lá na fila antes. Você poderia ter ido antes na fila também. Não foi porque não quis. Ou então... Veja, eles têm um outro papel também importante que é o seguinte. Muita gente não tem tempo de ir para a fila. Então, por exemplo, ir ficar nessa fila aqui enorme, muita gente não tem tempo. Mas tem dinheiro para pagar. Então você pode depois ir lá e ao invés de ficar nessa fila toda aqui, de arrumar essa confusão danada, você vira para o cambista depois e fala Tá aqui, R$10.000, me dá o meu ingresso. Aí pronto, eu vou. Acabou, né? Se você tiver dinheiro, é uma solução para você fazer isso daí, né? Eu sei que o pessoal fica muito chateado porque é difícil para o jovem entender que essa função econômica da coisa tem uma função econômica. O cambista, ele não... Olha só, se a atividade da pessoa não está agredindo ninguém, ela não está roubando ninguém... Outra coisa. Ah, mas cambista vende falsificado. Não, evidentemente. Se vender ingresso falsificado, isso daí é fraude, né? Aí é outra história, né? O que eu estou falando aqui é o cambista legítimo. O cara que vai lá, compra o ingresso e depois tenta revender. Isso daí acontece. E, inclusive, diga-se de passagem, eu que aqui no Rio de Janeiro vou, já fui muito mais... Hoje em dia eu vou muito pouco, mas já fui muito em show e coisa e tal, eu já comprei ingresso mais barato que o ingresso da entrada. Por quê? Porque o cambista comprou um monte, no final o show não foi tanto sucesso assim como ele imaginava, e aí eu cheguei no show ali na hora para comprar e estavam vendendo abaixo do preço da entrada. O cara teve prejuízo, mas ele ainda preferia me vender, por quê? Porque pelo menos eu cobria uma parte do prejuízo dele, o prejuízo já ficou. Pelo menos eu cobria uma parte e comprava o ingresso do cara, pronto, fui ver o show, já aconteceu isso comigo mais de uma vez. E não é o comum, tá? O mais comum é você pagar mais caro que a entrada original, né? Enfim, a culpa dessa história toda de cambista é justamente do preço que tá barato. Se a T4F, né, que eu acho que tem quem tá vendendo os ingressos, aqui ó, ele tá falando aqui, ah, os fãs dizem que cambistas compraram todos os tickets e querem investigação e coisa e tal. Olha só, aquele negócio, cobraram todos e não compraram, porque tem imagem de gente que conseguiu comprar o ticket, saindo da fila. Teve algumas pessoas que conseguiram, tá? O cambista não comprou tudo, não, mas pode ter comprado uma parte grande. De quem que é a culpa? A T4F botou o ingresso muito barato, tinha que cobrar muito mais caro pra ficar mais perto do valor do ingresso. Por quê? Quanto mais perto do valor do ingresso, é mais arriscado pro cambista, né? Ele vai ter que empatar mais capital dele, mais dinheiro dele, e ele começa a ter o risco de não conseguir vender pelo preço acima daquele valor que ele comprou. Então o risco pra ele aumenta. Aí, rapidinho, se você bota um preço perto do valor real, determinado pela oferta e demanda, aí você tem um risco menor de cambista. E essa é a única solução. Porque o pessoal vem com outras ideias assim. Ah, mas não pode? Tem que proibir o cambista. Tá, mas o que que diferencia um cambista de uma pessoa que foi lá, comprou pra ver o show com a família, e depois desistiu, ou teve que viajar, ou teve um problema e não pode ir no show? O que que diferencia uma coisa da outra? O cara é uma pessoa também, ele pode gostar da Taylor Swift, ele pode querer ir pro show, né? Ou seja, não tem como você saber, não tem carimbado na testa do cara, eu sou cambista, né? Então, eu acho uma besteira isso daí, né? E muita gente acontece também, de você comprar ingresso pra um show, e depois, por qualquer motivo, não poder ir no show e querer vender aquele ingresso. Acontece um monte por aí. Aí tem as ideias malucas do pessoal, né? Ah, vamos fazer um ingresso que só fique na mão da pessoa, que a pessoa não possa revender pra ninguém. Então, tá, beleza, aí você ferra todo mundo que comprou o ingresso e por algum motivo não vai poder ir no show, ou seja, você não permite que essa pessoa venda pra outra, né? Porque é a coisa mais natural do mundo, às vezes acontece. Você compra o ingresso pra um show e descobre que não vai poder ir na data e coisa e tal, e tem que revender o ingresso. Ah, mas não sei o que lá, vamos botar fiscalização pra não deixar vender. Amigo, os caras vão vender mais longe, vão vender pela internet, vão vender de outra forma. Isso é besteira, cara. É o que eu falo, essa briga contra a economia é igual brigar contra a lei da gravidade. Não existe briga contra desse jeito. O que tá acontecendo, o erro aqui é estar barato demais o ingresso da Taylor Swift. Deveria ser bem mais caro. Se fosse bem mais caro, não ia ter tanta fila, não ia ter tanta confusão, e as pessoas que quisessem muito ir, né, iriam comprar, iriam ver o show. Pronto, resolvido o problema. O cambista em si seria muito arriscado pra ele, como o valor do ingresso, o preço do ingresso, tá muito perto do valor do ingresso, começa a ficar arriscado pro cambista, né. Enfim, já tão fazendo aqui, formando fila pra comprar pro show, parece que abriu mais dois dias de shows, e tão formando fila aqui de cambistas pra comprar de novo, mas, olha só, eu tô vendo um pessoal aqui que não tem cara de cambista. Pode ser que esse pessoal seja foda da Taylor Swift mesmo. Quem disse que todo mundo aqui é cambista, né. Eles falam aqui que uma mulher que diz que ela é cambista, ela reconhece, diz que todo mundo é cambista, eu não sei não, essa mulher tá mentindo, tá. Enfim, o pessoal fica chateado com o cambista. Eu não vejo esse problema. Eu acho que isso cumpre o papel deles, eles não tão agredindo ninguém, não tão roubando nada de ninguém, tão só comprando por um preço e vendendo por outro. Base do mercado. O erro aqui é, ingresso está muito barato. É uma coisa limitada, são poucos ingressos, tem muita gente que quer ver aquilo ali, então, no final das contas, o preço tende a subir, né. Demanda fixa, procura muito alta, o preço sobe, né. Então, o que os cambistas estão fazendo é só explorar essa falha do preço aí da TF4. Quer resolver o problema do cambista? Aumenta o preço. Resolve o problema rapidinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.